Pena, mano, essa batidinha. Pena, mano, essa batida. 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 Pena, essa batida. Pena, mano, 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 essa batida. Vamos lá. 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 Ah, não, mano. Não, nesse dia não. Não, nesse dia não. Ah, caramba, 4 segundos de punição. Ah, caramba, 4 segundos de punição. Ah, caramba. 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 Uma pena as penalidades. Um desempenho quase perfeito para uma vitória incontestável. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. É isso aí.